Kika de novo Se você fica cansada, você desce para um pouco Desce, desce para um pouco Se você fica cansada, você desce para um pouco E com uma vez No asfalto eu tô de adidas, na favela eu tô de doze Fazendo pose, fazendo pose E as tranqueiras do outro lado querendo andar de boke Fazendo pose, fazendo pose E é hoje, é hoje que tem festinha aqui na empresa Faz pavô, então trai meu coach E é hoje, é hoje que tem festa lá na empresa Faz pavô, leva meu coach Tô tracando o caso mais bela, cê sabe o novinho é o nojo Daqui é sucessagem, com ela de nós Dessa vez vai ser no sítio, ela descendo no moço E é hoje, e é hoje que tem festa lá na empresa Faz pavô, leva meu coach E é hoje, é hoje que tem festinha aqui na empresa Faz pavô, então trai meu coach Caralho, sua merda tá produzindo demais No asfalto eu tô de adidas, na favela eu tô de doze Fazendo pose, fazendo pose E as tranqueiras do outro lado querendo andar de boke Fazendo pose, fazendo pose E é hoje, é hoje que tem festinha aqui na empresa Faz pavô, então trai meu coach E é hoje, e é hoje Que tem festa lá na empresa Faz pavô, leva meu coach Tô tracando o caso mais bela, cê sabe o novinho é o nojo Daqui é sucessagem, com ela de nós Dessa vez vai ser no sítio, ela descendo no moço E é hoje, e é hoje Que tem festa lá na empresa Faz pavô, leva meu coach E é hoje, é hoje que tem festinha aqui na empresa Faz pavô, então trai meu coach